Obrigada, eu sou o Luskas Estúdio com mais uma vez nesse canal e mano, hoje eu tô com uma lista que é muito da hora, que é dos melhores, do pior Final Fantasy ao melhor Final Fantasy, na minha opinião, talvez eu faça outra lista, só que dessa vez, dessa outra lista com um site crítico, de verdade, porque eu não sou crítico, tá, é minha opinião, mas, enfim, mano, deixa seu like, tá bom, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo, mano, porque eu não vou enrolar, beleza? E em décimo lugar, temos Five Nights at Freddy's AR, na minha opinião, o pior Five Nights at Freddy's, porque ele é extremamente alto, na minha opinião, porque eu não gosto de jogo que eu tenho que ficar movimentando, cara, eu nunca joguei Pokémon GO, eu não tenho vontade de jogar, beleza? Em Final Fantasy, tem, claro, aqueles emails lá da hora, tá, a história é muito legal, só que tirando isso, não tem muita coisa, é só você pegar mão de skin, reparar os bichos, porque eles ficam ferrados, e mano, não é tão legal, na minha opinião, eu gosto de um simples Five Nights at Freddy's com câmeras, beleza? Eu, por mim, mano, podia lançar 500 Five Nights at Freddy's iguais, que eu ia adorar todos, beleza? Então, vamos pro próximo, em novo lugar, temos um Five Nights at Freddy's, que vocês devem concordar, que é, é, eu tô estralando dele como problema, só não é, esqueci o nome mais antes, Five Nights at Freddy's Road, exatamente, o mundo do Five Nights at Freddy's, é aquele RPG da varinha, que é até legal, Na meia hora, primeira hora, porque você vê legal, andando, só que você vê que é igual, tudo, tá, a disc nova, tem personagens, você pode controlar os seus personagens favoritos, só que depois a vida fica chata, e tal, aí não tem muita graça depois, mas enfim, não teve muito falado, eu acho que na opinião de muita gente, esse Five Nights at Freddy's já tá em último, tá bom? Porque eu sei que muita gente não gosta desse finaço, mas eu gosto, só que não pra parir, que sabe, top 5, beleza? Então, bora pro próximo. Em o oitavo lugar, vai tá um polêmico, exatamente, um Five Nights at Freddy's polêmico, e se você gosta de vídeo rápido, mano, deixa seu like, compartilha com os amigos, Porque aí, quem sabe, eu dou uma agilizada, né, aí tipo, no livro de Minecraft, eu começo a partida logo, ou começo o vídeo logo, que vocês sabem, tem que deixar o like, mas enfim. Em o oitavo lugar, eu uso o Five Nights at Freddy's polêmico, que vocês acham que não deveria, até porque eu sei que é o favorito de muita gente, inclusive do Mr. Guinness, Que é o Five Nights at Freddy's Sister Location, que é, na minha opinião, na minha, na minha opinião, Five Nights at Freddy's, sabe, Deu entre os cinco primeiros, pior. Porque, mano, ele foge totalmente do que eram os quatro primeiros, o quatro já fingiu muito, e tipo, o cinco, eu não gostei muito desse personagem, O único personagem que eu gosto mesmo, diferente do Freddy's Sister Location, é o Funtime Freddy's. E se pra vocês verem que, eu gosto tanto desse jogo, que até hoje, vocês podem, mano, sério, vocês podem, Pegar eu em live, uma live que eu estiver fazendo, e falar, mano, mostra esse histórico, do YouTube. Eu vou mostrar, eu não tenho vídeo de Funtime de Funtime de Funtime de Funtime, porque eu não assisto, Tanto que se eu jogar hoje, eu não sei como passa a noite 2, obviamente, porque a 1 é ridícula de fase, Eu joguei a noite 2, eu falei, não, para, não vou jogar mais. E desinstalhei do celular, obviamente, porque eu não joguei no PC, eu vou fazer uma série, porque eu quero zerar todos os finais, beleza? Mas, Sister Location, eu não fui muito na cara dele, eu não gostei muito, Então, eu acho que é uma posição digna, oitavo lugar pra ele, na minha opinião, galera, 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 garela, ahhh! Em sétimo lugar, temos o Final Fantasy Freddy's polêmico, porque pra muitos, esse também é o melhor, sim, exatamente. De qual eu tô falando? Tô falando de Freddy Fazbear Pizzaria Simulator, exatamente, o FF6. Que, mano, é o fim, é literalmente o fim. E, cara, ele tem uma mecânica revolucionária, porque, ao invés de os outros, você olhava das animatronicas, você disse, não, esse você ouve, você tem que jogar isso pra longe. E como o Scott falou, mano, tem uma porcentagem lá que eu lembro, que, acho que é 80, não, acho que é... 85% de chance deles pararem, e 5% de chance deles não pararem. Então, é assim, mano, o Final Fantasy's é muito hard. E... Cara, eu não daria uma posição melhor pra ele, porque eu acho que ele tá na posição que ele prefere. A posição preferida de Final Fantasy's. Em sexto lugar, temos um Final Fantasy que todo mundo odeia. Que, pelo menos, quem zerou o dia. Você fala, Lucas, qual? Estou falando... Não deu favorito de muita gente e me tira de quem gosta deles. Ah, pelo menos quem zerou, né? Fala que é o inferno. Que é a Ultimate Custom Night. Exatamente, meus amigos. A UCM, pra muitas, é um inferno. E permite pra você também. Porque, simplesmente, ela tem 56 animatrônicos. 56 animatrônicos. Eu vou até falar de novo, calma aí. 50, 56 animatrônicos juntos. E pouca gente tirou 50, 20. Tipo, elas... Se você não tem a bosta do Didi, fica um inferno. Mas, enfim, mano. Eu não joguei. Eu sei, tipo, eu joguei e eu joguei algumas coisas dela. Só que eu não joguei. Eu quero adorar com vocês. Então, vamo lá pro próximo, beleza? Quinto lugar, temos, pra muitos, outro que é o melhor. E, pra muitos, o pior. Que é... Five Nights at Freddy's 2. O, exatamente. FNAF 2. Nesse, mano. Eu não joguei. Eu não vou fazer isso, porque eu não joguei. Eu só sei que tem a Puppet, mano. Mas, tipo, eu nunca assisto tanto FNAF. Porque eu assisto porque eu gosto. Tipo, o que eu vou falar daqui a pouco. E FNAF 2. Eu não gosto de assistir muito, porque eu quero eu mesmo tirar a experiência. Às vezes, eu assisto porque não sabe maratona do Five Nights at Freddy's. Porque eu gosto mesmo eu jogar. Então, FNAF 2 eu nunca joguei. Foi... Foi bem... Eu não sei muito o que falar desse jogo. Porque, cara... Tem os Toys, né? Tem os Withereds, que quando eu era pequeno, eu cagava nas calças quando eu vi os Withereds. Tem a Puppet. E tem o Sheldon, né? E, cara, isso eu não sei do FNAF 2. Agora, vamos para o próximo. Em quarto lugar, não poderia ser outro. Obviamente, Five Nights at Freddy's 4. Em quarto lugar. Mano, esse FNAF, acho que foi um dos únicos que eu quase zerei. É o FNAF 4. Eu quase zerei no celular. Ou seja, eu não tenho uma ideia de como é o FNAF 4. Só que, cara, eu nunca passei... Eu nunca passei da Night 4. Ou seja, eu nunca zerei. E, mano... Eu sei que é extremamente difícil. E os Nightmare pra mim é difícil. Porque eu não sei jogar com barulho. Eu prefiro ver do que ouvir. E, cara... Esse jogo é inferno. Porque eu nunca consegui passar da Night 4. Legal, Five Nights at Freddy's 4. Na quarta posição. Nunca consegui passar das 4 horas da quarta noite. Pior que é verdade, mano. Nunca passei da quarta... Gente, eu não tô me zoando. Pior que é verdade. Caramba, quase que eu vomitei agora, parça. Sem mais delongas, bora pra terceira posição. Em terceiro lugar, temos... Five Nights at Freddy's 1. Exatamente. O primeiro FNAF da franquia. Que, mano... É muito bom. Mas é muito da hora. Tá bom? Eu amo muito o FNAF 1. Porque deu aquela origem... Eu acho que é um dos poucos Five Nights at Freddy's que dá medo. Porque o Scott não queria fazer um jogo bonitinho naquela época. Ele tava... Ele fez aquele jogo lá de raiva. Porque todo mundo falava que os jogos que ele fez primeiro eram multi-robotizados. Aí ele pegou e fez robôs. Então ele fez um pouco assustador demais do FNAF 1. Mas, né... Pra mim é assustador. Pra você pode não ser. Então, cara... Essa é a minha opinião. E deixa o seu aí nos comentários se você quiser. Se eu não deixo nada. Então, bora... Pra medalha de prata. E se na FNAF for com medalha de bronze. Tá bom? Bora pra medalha de prata. Legal? Em segundo lugar... Temos... O que muita gente ama. O que muita gente fala. Que é o melhor de todos e todos e todos. Que é... Five Nights at Freddy's. Help Wanted. Exatamente. Five Nights at Freddy's VR fica em segundo lugar. Porque tem um jogo, cara, de FNAF. Que não tem como passar ele na minha opinião. Que, cara... É o meu xodó. Eu amo muito o próximo Five Nights at Freddy's. Só que... O VR também tá quase lá. Tá quase. Não chegou por pouco, mas... Tá quase lá. E, cara... Eu não vou contar DLC mesmo. Porque eu não suporto a DLC do... Do Help Wanted. Eu acho que ficou muito ruim. Muito chato. Mas... O VR sim ia mudar. Porque... Você não sabe que é um VR. Coisa que eu acho que é impossível. Se você não saber caber. É um óculos de realidade virtual. Ou seja, você vai ficar com os bichos na sua frente. Tipo, esse guinho querendo comer você. Exatamente. Então... Mano, dá um medo. Eu nunca joguei, infelizmente. Quero muito jogar esse jogo. Só que eu preciso de um óculos VR. Instalar esse jogo. Só que eu não tenho de... I'm sorry. I'm so sorry. É. Mas, enfim. Bora pro Cosmintos de Freddy's. Então, em primeiro lugar. A medalha de ouro. Que é... Ai, eu amo esse jogo. Five Nights at Freddy's 3. Exatamente. Que pra muitos é o pior. Pra mim, é o melhor. Mano, eu amo esse FNAF. O FNAF 3 tem o meu personagem favorito. Você não sabe... O meu segundo personagem favorito... É o meu terceiro. Vamos fazer o top 3, né? O terceiro personagem favorito é o Golden Freddy. Depois... É o Foxy. E depois... É o Springtrap. Eu amo muito Springtrap. Eu... Eu não gosto do Purple Guy, tá? Eu gosto do Springtrap. São coisas diferentes. Então, não são. O Springtrap e o Purple Guy são nem uma bosta. São o Purple Guy dentro, mas eu gosto. Mas me dá medo. Tipo, eu não gosto do que ele fez na passada. É muito errado. Só que eu gosto do personagem em si. Ah, que você tá falando, mãe. Tem gente que gosta do Thanos, mano. Thanos desmomentado e da Galáxia. Vai cagar, mano. Mas enfim, o FNAF 3, mano... E se você for... Eu vou gravar um vídeo de FNAF 3. É o único que me dá calafrio. O FNAF 3 me dá calafrio. Porque o cenário dele, tipo... O cenário do FNAF 3, ele é muito bom. É muito da hora. O Springtrap é muito da hora. A única coisa ruim é que... Só que eu mando uma cara que manda. Mas, velho... Mesmo assim, é muito da hora. Eu gosto muito. Então, se você gostou do vídeo, pode deixar o like. Compartilha com seus amigos. Eu trabalhei fazer esse vídeo pra fazer o roteiro. Da época eu fui um pouco demorado. Mas, mano... Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Eu vou, meu filho. Tchau. Tchau. Tchau.